Nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o avaliador premiado, se é um aplicativo confiável mesmo, se dá pra você ganhar dinheiro Por que eu tô falando isso? Porque eu tô testando ele durante um período de 30 dias e eu vou te falar se essa mil maravilhas que algumas pessoas dizem Vou tirar algumas mentiras, vou falar como que funciona, então presta muita atenção que até o final desse vídeo você decide se vale ou não vale a pena pra você, beleza? Mas um alerta que eu já tenho que te dar nesse começo de vídeo é pra você evitar de perder o seu dinheiro caso você saia, pula do vídeo Porque é muito complicado, tem pessoas que não tá te formando, que tem golpista clonando a página oficial, plagiando a página oficial E na hora que a pessoa vai comprar o avaliador premiado achando que é o aplicativo, ela perde o dinheiro dela e o pior de tudo isso é que não tem pra onde pedir reembolso, tá? Por que que não tem? Não tem Procon, não tem aquela minha aqui, não tem nada, porque por trás daquele anúncio era um golpista e dificilmente ele vai ser achado aqui no Brasil, beleza? Então presta muita atenção nisso, tá? Antes que você me pergunte eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo Fixado também no primeiro comentário de onde eu comprei o avaliador premiado É claro que comprei 30 dias atrás, eu dei uma olhada lá no site, vi se tava tudo certo, tá tudo ok Então é o mesmo site, pode confiar nesse quesito que você não vai ter esse tipo de problema Agora falando se o aplicativo realmente dá dinheiro, se presta, presta atenção que depois você vê se vale a pena aí pra você no seu orçamento, tá? Então assim que você comprar, você vai ter que tirar, disponibilizar pelo menos uns 15, 10 minutinhos do seu dia Pra você fazer algumas micro tarefas que tem lá dentro de grandes empresas, então ele basicamente é uma ponte entre você E algumas empresas onde você vai fazer micro tarefas que pra ser sincero qualquer pessoa consegue fazer Você não precisa ser mestrado, doutorado, você não precisa de conhecimento Basicamente você só precisa do seu tempo, né? Que é uma coisa que eu particularmente acho muito precioso, já trabalho 10 horas por dia Então em momentos vagos assim eu acabo fazendo essas avaliações, tá? Eu comprei por indicação de um amigo meu, Fabrício, que ele tinha descoberto esse aplicativo A gente sabe que é muito famoso, é um aplicativo que todo mundo tá falando Só que eu ainda não tinha testado, tá? E ele falou que ele tava recebendo uma graninha legal, beleza? Ele me mostrou o funcionamento, que basicamente você vai avaliar alguns produtos ali e tudo mais Pras empresas que elas te pagam E eu decidi fazer minha compra, beleza? Então esse é o passo a passo, ele serve tanto pra Android quanto pra iOS, tá? Então você baixa no seu celular e você já consegue tirar, separar esses 15, 10 minutinhos Pra você fazer algumas tarefas, tá? Falando de valores, eu ouvi algumas pessoas antes de comprar Quando eu comprei 30 dias atrás Falando que dava pra se aposentar, que ganhou 20, 15 mil reais E ser sincero pra você aqui, eu não sei porque essas pessoas fazem isso Não tem lógica nenhuma, eu não sei qual fundo, qual fim ela faz isso Porque isso não é verdade, não caia nisso Se alguém me deu essa ideia pra você, não caia nisso, tá? Mas eu me surpreendi com os resultados que eu tive, tá? Eu me surpreendi mesmo porque hoje por um aplicativo Tem vários, né? Existem vários aplicativos E não é que eles não pagam, é que paga muito pouquinho Mas o avaliador premiado acabou me surpreendendo Eu consegui fatorar 1.034 reais e 86 centavos Pra ser bem exato aqui pra você Porque como eu falei, o tempo da gente tem que ser precioso A gente tem que dar valor no nosso tempo Então é isso que você vai gastar Você não vai ter serviço braçal Você não vai ter que ficar pensando muita coisa Porque é tudo automatizado Então pra mim, tá? Hoje, na minha opinião, vale muito a pena sim Porque é uma fonte de renda extra Quase um salário mínimo aí Que a gente sabe que tá 1.300 e pouco aqui no Brasil Tá valendo a pena demais por ser prático Você pode fazer de onde você estiver Seja no seu serviço, seja na sua casa Seja na hora de dormir Porque você só precisa do seu celular Um acesso à internet, um aplicativo da hora do premiado Então, na minha opinião, vale muito a pena E eu espero esse mês que vai vir fazer mais e mais dinheiro, tá? Então, presta muita atenção em cada detalhe E agora você veja se vale ou não vale a pena pra você Pelo menos eu acho que vale a pena Mais de mil reais aí todos os meses Entrando no bolsinho da gente, beleza? Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo Fica lá no primeiro comentário Evita de perder o seu dinheiro Um forte abraço e eu espero ter te ajudado Um forte abraço e eu espero ter te ajudado Um forte abraço e eu espero ter te ajudado